Olha que lindo! Não, cuidado, isso é vidro, tá? Muita atenção. Devagar, Antônio. Muito bem. Gente, que legal! Mãe, você pode achar muito linda essa poupada. Meu Deus! Gente do céu! Essa sala é outra, que absurdo de sala. Olha, essa aqui é outra poupada. Aqui você sai, filha. Aqui acaba o apartamento. Aqui, aqui não é... Gente, impressionante. Você pode entrar por essa porta ou por aquela porta que nós estamos? É que aqui vão morar duas famílias. Duas pessoas. Esse banco azul é brinde? O que é isso? Maravilhoso. Eu já quero... Vamos abrir a porta? Eles querem ir lá fora. Calma, já vai, calma. Já vou abrir a porta? Vamos amanhã.